Você também acha que é possível humanizar o atendimento médico? Pois é o que está acontecendo ali dentro. Vamos ver? A Policlínica de Afogados foi ampliada e toda reformada pela Prefeitura do Recife. Serviços informatizados e consultórios novinhos, com mais especialidades médicas. Aqui já está em funcionamento um novo modelo de atendimento. Tudo pensado para acolher o paciente com maior cuidado e respeito. O posto está bonito, está diferente, está tudo no computador agora. O quadrante, você pode ficar sentado, não tem aquele calor, você está aqui com 10, com 10. Foi bom para o doutor hoje, um prazer. Eu fico pensando assim, meu Deus, nunca imaginei que tinha um atendimento tão bom como esse aqui. Ainda há muito a ser feito, mas essa Policlínica é uma ação importante da Prefeitura para humanizar o atendimento da saúde. Novo modelo de funcionamento na Policlínica de Afogados. Primeiro a gente faz, depois a gente mostra. Prefeitura do Recife E aí Legenda Adriana Zanotto